Olá, eu sou a Lala, do Clube do Bordado, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre agulha de ponto russo, ou punch needle. O ponto russo, também conhecido como punch needle, é uma técnica de bordado bem diferente da técnica do bordado livre. Não só os pontos são diferentes, mas a agulha também. Essa agulha, ela é composta de duas partes, e dependendo do ponto que você vai utilizar, você deixa essa capinha ou tira. A ponta dela, por onde passa a linha, fica aqui nessa parte de baixo, e você vai precisar do auxílio de um passafio pra conseguir passar a linha pelo buraco. Você pode fazer em casa ou adquirir em armarinhos. Tem vários modelos de agulha de ponto russo, e quanto menor o tamanho, mais fina a linha que você vai utilizar, e mais delicado vai ficar o seu trabalho. E aí, vocês querem saber sobre algum material específico? Conta pra gente aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, se inscreve no nosso canal também, e... Beijo, até a próxima, gente!